Olha bem, você escolhe ganhar 15 com 1.000 blocos por dia, você escolhe ganhar 36.800 com 2.000 blocos por dia, e você escolhe ganhar com 3.000 blocos por dia, 58.000 reais. Isso é uma média, lógico, você vai atualizar os preços como eu te coloquei naquela planilha, mas é uma média de lucro que pode oscilar 10% a mais, 10% a menos. Agora, veja bem, as máquinas que eu te indiquei, chamada LX6000, é a máquina de entrada, é a máquina mais barata que você podia estar comprando na Jarfiel Saara. Agora, nós temos máquinas muito mais possantes.